No Tâmega e Sousa, a construção conta a nossa história. Da qualidade das matérias-primas, à solidez na construção de edifícios e infraestruturas, do saber fazer de gerações ao rigor e conhecimento técnico dos nossos profissionais. Estes são os pilares do sucesso do setor. Extraímos e talhamos a pedra à medida de cada obra, transformamos os seus projetos em construções que se destacam pela sua qualidade, segurança e durabilidade. Na concessão e na execução, no setor público ou no privado, em obras de pequena dimensão ou em projetos de grande envergadura e complexidade, oferecemos a melhor solução para cada cliente. A excelência e a inovação são os principais alicerces sobre os quais nos erguemos e somos reconhecidos, conquistando com as nossas estruturas uma presença mundial. Tâmega e Sousa. Crescemos para o fazer crescer. Tâmega e Sousa. Crescemos para o fazer crescer. Tâmega e Sousa. Crescemos para o fazer crescer.